Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e se bem-vindo do Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao comparativo entre o Elefone S8 vs o Nubia M2. Então, bora pro vídeo. Do lado esquerdo nós temos o Nubia M2 rodando Android 6.0, do lado direito nós temos o Elefone S8 rodando Android 7.0. O link para os dois está aqui na descrição e também no primeiro comentário. O Nubia possui uma tela de 5.5 polegadas de resolução 1920x1080 usando a tecnologia AMOLED protegida pela Gorilla Glass 4 e o PPI é 401. Já o Elefone 6 polegadas de resolução 2560x1044 tecnologia IPS e protegida pela Gorilla Glass 3. O PPI é 490. Na parte de processadores, o Nubia possui o Snapdragon 625 fabricado pela Qualcomm de 8 núcleos, 8 de 2.0 GHz e a GPU é a Drano 506. Já o Elefone S8 possui o Helio X25 de 10 núcleos, 2 de 2.5 GHz, 4 de 2.0 e 4 de 1.4. A GPU é a Mali T880 MP4. Na parte de câmeras, o Nubia possui a traseira da Sony, frontal Samsung, traseira possui 3 megapixels com uma auxiliar de 13 e a frontal 16. Vale lembrar que a traseira dele grava em 4K a 30 fps e somente ela possui o flash. Já o Elefone S8 possui a traseira da Sony, frontal da Elefone, traseira de 21 e a frontal de 8. A traseira grava em 4K a 30 fps e somente ela possui o flash também. Na parte de memória RAM e memória interna, ambos possuem 4GB do tipo DDR3, memória interna 64GB, o Elefone S8 não expande memória e o Nubia M2 expande até 200GB. A única diferença é que o Nubia M2 possui DDR3 em 933 MHz e o Elefone S8 em 800 MHz. Na parte de conectividade, o Nubia M2 possui aquele esquema da baia híbrida ou você coloca 2 chips de operadora ou você tira 1 chip de operadora e coloca o cartão microSD para expor de memória. O Elefone S8 não possui esse esquema porque ele não tem expansão de memória. Ambos possuem Bluetooth 4.1, Wi-Fi BGN A100 2.4 e 5GHz com a opção A para o Elefone S8, GPS a GPS GLONASS para os dois e Beidou para o Nubia M2. 4G que funciona no Brasil nos dois celulares e Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ambos possuem proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Na parte de bateria, o Nubia M2 possui uma capacidade de 3630 mAh fabricada pela Nubia com uma entrada de energia de 5V 5.2A, possui o charger e a bateria não é removível. Já o Elefone S8, 4.000 mAh fabricada pela Elefone com uma entrada de energia de 5V 2A, possui o charger e a bateria não é removível. Na parte de design, ambos possuem botões virtuais. Nubia M2 possui um corpo de metal, alto fonte na parte de baixo, disponível nas cores preto e ouro e um peso de 168g. Já o Elefone S8 possui corpo de metal e vidro, alto fonte na parte de baixo, disponível nas cores preto, azul e vermelho e um peso de 195g. Chegamos então na parte do valor e da nota de custo-benefício. Vale lembrar que essa nota é obtida a partir da pontuação do AnTuTu, dividida pelo valor do celular. Nubia M2 está saindo por 560 reais, nos links da descrição e também do primeiro comentário, e a nota de custo-benefício ficou em 110.71. Já o Elefone S8 está sendo encontrado por 800 reais, também nos links da descrição e do primeiro comentário, com uma nota de custo-benefício de 109.43. Chegamos então na parte que define quem ganhou e quem perdeu. No quesito tela, a vitória ficou para o Nubia M2, porque ele possui uma tela AMOLED com proteção Gorilla Glass 4 em Full HD. O Elefone S8, mesmo tendo uma resolução um pouco maior, possui Gorilla Glass 3 e a tela dele é IPS, ou seja, vitória para o Nubia M2. Bem, essa parte de processadores, Snapdragon 625 vs o Edwin X25, é uma parte bem delicada, porque são dois processadores bem parecidos. E por que eu dei empate? Se vocês buscarem na internet alguns testes do Snapdragon 625 vs o Helio X25, vocês vão ver que eles são muito parecidos. Às vezes o Snapdragon 625 ganha, às vezes o X25 ganha, então é um embate bem acirrado. Mas tem um ponto que eu quero ressaltar, mesmo o X25 ganhando na maioria das vezes em teste de velocidade, teste de rodar jogos, o Snapdragon 625 é um ótimo processador no quesito eficiência energética. Então por isso que eu dei empate, um é mais rápido, o outro economiza mais bateria, aí vai do seu gosto. Se você quiser jogar, você vai de Elefone S8, se você quiser economizar bateria, vai de Snapdragon 625, mas eu tenho que avisar que a diferença em jogos não é tão grande assim, ok? No quesito câmera, a vitória ficou para o Nubia M2, já que ele usa duas fones como traseiras, eu sei que o Elefone S8 também usa uma Sony como traseira, mas duas câmeras dão mais opções de efeito para você colocar na foto, além do fato que ele usa uma central da Samsung. Memória RAM e memória interna, a vitória ficou para o Nubia M2, porque ele possui a opção de expansão SD, coisa que o Elefone S8 não tem. Então se você se incomoda com um celular de 64GB que não tem expansão, no seu caso, eu iria de Nubia M2. Conectividade praticamente não muda, muda apenas o Beidou, e isso deu a vitória para o Nubia M2. No quesito bateria, o Nubia M2 perdeu para o Elefone S8, porque ele possui uma capacidade acima do Nubia M2, já que o Elefone S8 possui 4.000 mAh de bateria. No custo benefício, por um pouquinho de diferença, o Nubia M2 ganhou do Elefone S8, então o placar final ficou em 5 pontos positivos para o Nubia M2, 1 ponto positivo para o Elefone S8. Mas e você, o que você acha? Qual dos dois você compraria? Responde aqui no card ou nos comentários, e vai lembrar que o link dos dois está na descrição e também no primeiro comentário, junto com cupons exclusivos para você que é aqui do canal. Mas então, foi isso, se você gostou do comparativo entre o Nubia M2 e o Elefone S8, deixa aqui o like, se não é inscrito, se inscreve. Vai lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu ocupo os descontos e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui no canal. Então, o link está aqui na descrição, mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.